Olá meus amigos do canal Deni Eletrônico, tudo bom com vocês? Vamos lá pessoal, vamos dar like nesse vídeo, começando o nosso vídeo. Fala meus amigos do canal Deni Eletrônico, tudo bom com vocês pessoal? Bom pessoal, hoje estamos aqui em mais um vídeo do canal Deni Eletrônico e hoje no vídeo de hoje, como você pode ver, eu tenho alguns transformadores aqui na minha bancada porque eu tenho esses transformadores aqui. Esse vídeo eu quero fazer aí para o meu amigo Esmani que faz parte do grupo do canal Deni Eletrônico lá pelo WhatsApp e sempre ele me pergunta lá, ele faz as perguntas dele e eu achei aqui uma sucata de um rádio, de uma TV e eu retirei um transformador aí como é que eu faço para utilizar esse transformador? como é que eu faço para ligar ele na energia de 120 a 220 volts? Como é que eu posso ligar? Então, para ajudar o meu amigo Esmani, eu peguei esses transformadores aqui eu tenho mais alguns ali na minha sucata, mas eu acredito que esses aqui é o suficiente já vai dar para ajudar ele, tá certo? Então, não somente só ele, como também outras pessoas que estão aí com dificuldades, tá? Vamos lá, o que nós vamos fazer? Vai ser um vídeo rápido, não vai ser um vídeo demorado eu vou escolher um transformador, por exemplo, esse aqui vou deixar, colocar os outros para cá, deixar eles do canto aqui e vamos trabalhar com esse transformador aqui, por exemplo o fabricante me fez aqui, ó um fio amarelo, um preto e um outro amarelo aqui eu tenho um preto, um azul e um vermelho deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais próximo à câmera pronto agora, como é que eu faço? eu posso meter aqui, ligar aqui 120 volts ou 220 volts aqui ou eu posso colocar nesse outro aqui como é que eu faço? então, vamos lá Esmani para fazer esse teste, vamos precisar aqui de um multímetro, tá? de um multímetro para fazer o teste aqui no nosso transformador, tá? o que eu vou fazer aqui? eu vou colocar o meu multímetro na escala primeiro eu vou pegar esse outro multímetro aqui que ele tem BIP, ó vamos colocar aqui na escala aqui de teste de continuidade ou teste de diodo, né? aqui, ó pronto esse aqui não tem BIP e esse outro já temos o BIP, tá? então, vamos colocar aqui deixa eu ligar esse outro multímetro tá aqui, teste de diodo eu vou deixar ele aqui numa resistência aqui de 2K, tá? eu estou em 200R vou deixar ele na resistência de 2K pronto e esse outro aqui vai estar no teste de diodo teste de continuidade, tá? então, vamos lá vou pegar aqui a ponta de prova desse multímetro vou encostar um no outro, ó viu que deu um BIP? agora eu vou pegar aqui e vamos fazer o seguinte eu vou ver se eu acho aqui algum curto nesses três fios aqui, ó vou pegar o vermelho e vou colocar aqui pegar a ponta de prova preta colocar aqui tem uma resistência mas eu não tenho curto vou trocar aqui o azul vou botar no preto tem uma resistência mas não tem curto aqui resistência e não tem curto agora vamos para esses outros três aqui, ó tá? vou colocar aqui a ponta de prova aqui no amarelo e a ponta de prova preta aqui no preto vamos ver se temos resistência e curto veja que o multímetro aí nos alertou um curto, né? agora aqui o multímetro nos alertou outro curto e no preto vou colocar aqui no preto nos alertou outro curto quer dizer que o meu transformador não presta? não significa o seguinte que jamais eu posso meter ligação nesses três que deu curto aqui de 120 ou 220 volts porque é uma bobina, tá? se eu ligar aqui por exemplo pegar um fio aqui e ligar em centro uma ponta aqui e outra aqui e ligar na minha tomada aqui desse jeito deixa eu mostrar para vocês aqui pegando a tomada aqui vou pegar a minha tomada vou colocar um fio aqui e o outro aqui e vou espetar lá na minha energia lá de 120 ou 220 o que vai acontecer? vai explodir esse transformador porque se tem um curto aqui significa que esses três fios de saída aqui eles são aí saídas do do secundário ou seja da parte 2 do transformador vamos chamar assim aonde vai sair a tensão aí que foi projetada para o transformador por exemplo esse transformador aqui eu acredito que ele seja aí de 12 volts acredito não é de 12 volts então eu não posso ligar minha energia de alta tensão aqui significa que vai ser nesses três aqui que eu vou ligar a minha energia de 120 a 220 volts agora o que que eu posso como é que eu vou ligar eu tenho três fios aqui vamos aqui para esse outro multímetro que está na escala aqui de 200 de 2K 2000R 2K vamos lá eu vou pegar a ponta de prova vermelha e vou espetar aqui no fio vermelho desse transformador e agora eu vou pegar aqui o meu preto e botar no preto veja que eu tenho uma resistência de 180R 180R tá 180R vou tirar o preto vou colocar aqui no azul uma resistência de 88R você tem que gravar bem as resistências tá agora eu vou pular o fio vermelho aqui para o preto e pegar o aqui tem uma resistência de 94R como você pode ver azul e preto deu 94R agora vamos ver preto e vermelho deu 180R 180R então significa que essa resistência mais alta aqui ó com o fio preto com o fio preto e vermelho significa que eu vou ligar esse transformador em 220V tá porque eu tenho uma resistência alta uma tensão alta de 220V aqui ó preto e vermelho 220V agora como é que eu vou ligar em 110V vou pegar aqui o preto tanto faz as cores da ponta de prova aqui tá vou colocar aqui o preto e o azul eu tenho 95R eu tenho uma resistência mais baixa então significa que se eu pegar o azul e o preto eu ligo em 110V 120V se eu pegar aqui o preto e o vermelho com resistência maior 220V testar pra você mais uma vez veja aí conta de prova errada aqui peguei do outro multímetro aqui veja aí 180V resistência alta azul e preto resistência baixa baixa significa 110V resistência alta 220V agora dele eu achei um transformador desse aqui que não tem fio e nem nada como é que eu vou saber a tensão desse transformador e ligar ele aí tá eu já identifiquei aqui mas vamos supor que você não saiba da mesma forma tá eu vou pegar aqui o multímetro e vou fazer o teste aqui veja tem resistência mas não tem o curto aqui é o meio resistência mas não tem o curto se eu já pegar esses dois aqui resistência e curto você tá ouvindo o bip então jamais eu vou poder ligar 110V 220V nesse que deu curto tá olha aí vamos da mesma forma agora identificar aqui a resistência de 110V e 220V de um transformador que não tem fio que eu retirei aí de um rádio velho de um ATV velho e você quer utilizar esse transformador aqui eu já fiz um teste nele ele é 11V ó você tá vendo que eu deixei marcadinho aqui ó 11V tá então vamos fazer um teste tô na resistência aí de 2K vou pegar aqui o preto e o vermelho veja que eu tenho uma resistência de 104R agora eu vou mudar pra cá tem uma resistência bem alta de 275R resistência baixa 104 resistência alta de 275 então significa se eu pegar esse pino do meio com esse eu tenho aqui meus 120V tá se eu já mudar aqui pra cá eu já tenho meus 220V tá eu não tenho 220V aqui na minha bancada eu só tenho 120V então eu vou já fazer um teste ligando um transformador desse pra você ver tá deixa eu pegar esse outro aqui esse outro transformador aqui pessoal o fabricante já foi mais amigo tá porque que ele foi mais amigo ele montou o transformador se eu não me engano esse aqui é de um rádio velho também que eu tirei esse transformador se você encontrar um desse já é mais fácil você identificar por quê o fabricante colocou o conector aqui de alimentação AC tá e ele já nos identifica que esse transformador é um transformador somente de 125V ó ele não trabalha com 220V tá ele é 125V a energia dele já retifica aqui então aqui você já vai ter a tensão que você vai precisar aí para os seus projetos tá vamos virar aqui ó você vê ó aqui eu tenho 6V dá pra você ver e aqui eu tenho 9V então ele é um transformador que ele aí fornece a tensão depois que é retificada aqui pelos diodos e capacitou eu tenho uma tensão que se eu colocar uma tomada aqui eu já posso ligar direto qualquer coisa aqui nesse transformador por exemplo aqui ó uma barra de LED ou uma lâmpada aqui de 9 de 12V mas sem contar que nessa lâmpada aqui ela é 12V 21V então nós temos apenas 9 e 6V aí já vai forçar e os componentes que tá retificando né mas a barra de LED tenho certeza que você consegue ligar com esse transformador mas se você tem aqueles transformadores que não tem identificação que não tem tá retificado você faz isso esses testes que eu acabei de ensinar aqui com o multímetro agora Denis eu não tenho multímetro o que que eu faço eu recomendo você comprar um tá melhor do que você correr risco dá pra você fazer um teste aqui com lâmpadas também tá lâmpada série aí mas eu tô ensinando aqui com a ferramentazinha simples e barata que é o multímetro tá resistência alta 220 resistência baixa 120V vamos fazer um teste aqui ó por exemplo aqui vamos escolher um transformador desse aqui pra gente ligar tá vamos vamos fazer o seguinte vamos pegar esse esse transformador é esse não tem fio eu vou fazer com esse aqui tá o que que nós vamos fazer aqui eu vou pegar a minha tomada aqui deixa eu pegar aqui os fios aqui eu já até esqueci aqui qual é o 110 desse transformador é o amarelo e o preto tá se eu pegar o preto e vermelho é 220 olha só resistência dele aí sempre grave aí a o número da resistência tá mostrar pra você se eu for ligar esse transformador aqui ó 389R ó na minha energia já não vai trabalhar legal porque aqui é 120V então eu tenho que ligar com a resistência mais baixa aí de 123R então aqui é minha alimentação de 110V tá aqui a tomada vou ligar aqui rapidinho pra vocês verem tá vamos fazer uma solda aqui rapidinho e isolar bonitinho na tomada vamos lá então já fiz aqui pessoal ó coloquei aqui os fios tá ligado no fio conectei aqui a minha tomada de energia em uma parte do fio aqui ó no preto e a outra aqui no amarelo que fizemos o teste resistência baixa tá de 120V no caso você fosse ligar em 220V trocaria esse amarelo para esse vermelho tá nós vamos ligar aqui na nossa tensão que temos no momento aqui na nossa bancada que é somente 120V tá aqui ó eu vou espetar aqui a minha tomada pronto já está espetada aqui agora eu vou pegar meu multímetro aqui ó tá na escala aí de 200V tá e vamos fazer um teste deixa eu colocar ele por aqui assim vamos ver lá fazer um teste na entrada aqui do nosso transformador tá observe a tela no multímetro cuidado não pegue por causa do choque veja aí 130V né 130V tá entrando aqui no nosso transformador agora vamos ver a saída você vai descobrir agora a tensão desse transformador tá saída aqui do fio ó tá temos aí os nossos 12.7V entra 130V transforma para 12.6V tá então significa agora que eu já posso ligar aqui a minha barra de LED de 12V tá aqui ó minha barra de LED de 12V vamos fazer um teste aqui veja que a barra de LED tem polaridade né um fio aqui vermelho representa o positivo o preto negativo vou pegar aqui qualquer fio desse aqui e vamos ligar aqui na barra de LED de 12V aqui ó tá olha aí o LED acendeu mas eu não sei se você percebeu que ele acendeu aí sem o brilho aí que ele tem né ele tá meio fraco por que que ele acendeu porque essa energia que tá saindo aqui precisa ser retificada tá agora eu vou pegar a lâmpada aqui de 12V de 21V vou espetar um aqui e você vai ver o brilho da lâmpada aqui ó veja bem forte a lâmpada por que essa lâmpada aqui não necessita de polaridade tanto faz eu ligar ela aqui ó e aqui que ela vai acender ó acendeu ou eu posso trocar esse pra cá e esse pra cá que ela vai acender também transformador que tá entrando aí os 130V saindo 12V então eu sei que esse transformador aqui pessoal que eu tirei de um som velho trabalha com 12V e o que que você vai fazer você vai identificar aqui os fios que você tá ligando que eu ensinei no começo do vídeo e aqui você vai retificar como é que eu faço pra retificar deixa eu pegar um motorzinho de 12V aqui ó eu vou ligar ele direto aqui sem retificar pra você ver o que que vai acontecer com o motor olha aí ó o Hermano ele queria ligar o motor num transformador que ele achou né e veja como que vai ficar olha aí não sei se você tá percebendo o motorzinho ele tá ele tá pulando mais do que sei lá mais do que uma mola ali ó ele tá rodando pulando e bem fraco porque necessita ser retificado o que que eu vou fazer pra retificar eu vou retificar eu posso usar uma ponte de diodo aqui ó tá olha aqui a ponte a ponte que eu tô usando aqui é a GBU 608 tá vou colocar aqui ó olha aqui o fabricante ele já deixou bem bacana aqui ó negativo e positivo então significa que os dois do meio é a tensão aí AC né deixa eu soldar aqui esse vamos soldar aqui rapidinho essa ponte retificadora né então pessoal aqui a minha meu transformador já está retificado com a minha ponte aqui tá agora eu tenho aqui um transformador com polaridade deixa eu dar um zoom aqui pra você ver melhor aqui ó negativo e aqui positivo vamos fazer o teste aqui do nosso transformador olha 11.5 volts né é a tensão desse transformador aí depois de retificar né é lógico que se acrescentarmos aqui um capacitor aqui aqui cerâmico um capacitor eletrolítico vai aumentar aí a tensão quer ver eu vou pegar esse aqui ó esse capacitor aqui ele é de 320 microfarads por 200 volts tá vou colocar aqui pra nós carregarmos aqui positivo e negativo vou carregar esse capacitor aqui rapidinho carregando ele ele vai carregar aí com a tensão aí do nossa da nossa fonte tá vamos ver se já carregou vamos ver a tensão aqui do capacitor positivo e negativo veja aí 16 volts né ele carregou até 16 volts pessoal então se eu colocar aqui a minha ponta de prova aqui e mais a outra aqui pela capacitância e a quantidade de voltagem ele vai aumentar viu aí como foi pra 17 volts né mas isso é o que o capacitor recarregou pois sem ele a nossa fonte permanece com os 11.6 volts agora o que que eu vou fazer vamos fazer aqui o teste de amperagem desse transformador esse transformador aqui você tirou de um rádio velho você não sabe a amperagem dele né então pega uma lâmpada aqui de 12 volts essa lâmpada é 21 watts de potência e ela consome aí em torno de uns 6 amperes tá 6 amperes então ela vai consumir aqui a quantidade de amperagem que o nosso transformador vai fornecer eu vou pegar o meu multímetro aqui mudar pra escala de amperagem aqui ó vou botar em 10 amperes e vamos fazer um teste agora desse transformador tá pegar aqui o positivo vou deixar ele aqui vou ligar aqui ó a parte negativa aqui da lâmpada e vamos espetar aqui o teste de amperagem aí ó 1.28 ampere é o que esse transformador vai fornecer pra você tá no caso se você retirou aí de um rádio velho ou de uma sucata um transformador de 28 ou de 1.28 amperes tá certo pessoal e assim vocês vão fazer com todos os outros transformadores que vocês achar tá dependendo aí da necessidade vamos supor ah eu quero um transformador de 12 volts só pra ligar uma fita de led aí de 12 volts então esse aqui que era de um som ficou ideal aí pra você usar agora aqui ó vou ligar aqui a lâmpada tá vou ligar o led aqui retificado veja aí como funcionou aí o led tá vou ligar o motorzinho também aqui de 12 volts ó olha aí motorzinho girando 12 volts do transformador tá então pessoal é assim que a gente faz o teste de algum transformador que você encontrou aí na sucata que você quer utilizar ele pra algum projeto lembrando tá esmone todo transformador aí você antes de ligar ele você precisa saber em que você vai utilizar tá no caso aqui pro motorzinho pra lâmpada de pra barra de led de 12 volts ou com o motor que você vai querer fazer um ventilador esse transformador aqui de 12 volts de 1 amperes de corrente é ideal tá pois se eu ligar aqui nesse transformador aí eu quero ligar esse transformador com essa lâmpada aqui o que que vai acontecer ele vai aquecer um pouquinho porque essa lâmpada consome 6 amperes tá e vai tá consumindo a amperagem todinha aí do nosso transformador tá então esse vídeo aí foi pro meu amigo Esmani espero que vocês tenham gostado você aí que também tem dúvida né como ligar um transformador é dessa forma com o multímetro você encontra aí o fio de alimentação dele tá então um abraço já deixa o like aí no nosso vídeo inscreva-se no canal e até o próximo vídeo valeu fui